Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack e nós estamos atualizando todo o nosso estatuto do servidor público para que você tenha segurança, você tenha todo o conforto de ter um curso sempre super atualizado. Eu digo para vocês, manter um curso como esse atualizado não é uma tarefa fácil, porque sempre tem bastantes alterações, não só esse curso, mas os outros cursos aqui da Lack. Então vamos lá, isso aqui é uma alteração que aconteceu lá nas penalidades. Ah, professor, repreensão, suspensão, demissão, são exemplos de penalidades. Então o que aconteceu? É lá do artigo 156. Nós vimos na aula já anteriores que teve uma alteração no artigo 144. O que diz o artigo 144? É das proibições, aquele comportamento proibido. Não é isso? Bacana, fechou. O que acontece? Foi incluído esse dispositivo, sei lá, violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício de sua função. Beleza. O que acontece? Agora, como foi acrescido no rol, eram 19, agora passam a ser 20, o que acontece aqui? Ele colocou qual que é a penalidade correspondente. Ou seja, para aquele servidor público que cometer essa irregularidade, essa proibição, ele vai receber uma pena de repreensão. A repreensão será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante dos artigos 143, que são dos deveres de 1 a 9 e do artigo 14420, ou seja, lá que você violou as prerrogativas do advogado, e de não observância do dever funcional previsto na lei, regulamento ou norma interna que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, isso aqui é a alteração aí do artigo 156, incluindo no rol das repreensões também o inciso 20 do artigo 144. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fico com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.